Bom dia, Brasil! Tudo bem com vocês? Mais uma semana de Masterchef pra conta e dessa vez com Caixa Misteriosa dos Famosos. Os participantes tiveram que preparar os pratos preferidos dos convidados. E teve de um tudo. Arroz de alçada Margarete Menezes, camarão internacional do Kevinho, frango com pequi do Amado Batista e até paella do Marcos Ibellucci. Essa prova não foi fácil não, mas eu fiquei na dúvida aqui. Afinal, o Wilker já provou ou não provou pra ele? Fala a verdade. Sério. Não acredito. Fala a verdade. Te juro. Não acredito. Bom, com esse clima de mistério no ar, eu quero só ver o que foi que vocês comentaram essa semana. Editor, pode soltar esse react. A beleza da Paola é igual os dias da quarentena. Só aumenta. Não acredito. Fala a verdade. Te juro. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Você tá me mentindo. Você tá me enganando. A risada da Giulia é tão debochada que combina em todas as situações. A lenda dela. Fábio igual o Stefano? Realmente é um sonho realizado. Mas quem chegou primeiro fui eu, né? Nossa musa tendo um chilique ou recebendo um espírito? Vocês terão... Horrível. Quem não conhece esse filé não viu as temporadas anteriores. Ele sempre volta. Não sei. Tô te perguntando. Deveria ser proibido pegar coisa na bancada dos outros. Quem pegou, pegou. Você me empresta um pouco o teu creme de leite? Ai, você me dá um pouquinho do teu camarão? Você dá só um pouquinho. Será que alguém pegou limão? Alguém pegou uma cachaça? Giulia Lee fez toda a receita com os ingredientes alheios. O arroz foi feito com leite de coco, creme de leite... Tá... Aí o... Escrevendo aqui só pra dizer que amo o estagiário. Ficou mais com medo de minha mulher, né? Ela dá bronca. Eu acordei às 5 da manhã pra ver o Masterchef e aparecer no react. Uhul! Tô com sono. Não vou exagerar. Porque às vezes eu exagero, mas eu não vou exagerar. Eu ia exagerar, mas eu não vou exagerar. Pode ir. Muito obrigada. Tchau. Advogada. Advogada do diabo. Vigou a advogada? Advogada. Advogada do diabo. Óbvio. Horrível. Horrível. Melhor parte foi a Priscila imitando o Jacã comendo o arroz com piqui. Aí ele experimenta. Era pra fazer ao ponto. Ao ponto que eu quero. KKKKK. Morri. Olha o que você fez isso, cara. Era pra fazer ao ponto, né? Ao ponto que... Que eu quero. A Marcela, em 10 minutos de prova, ela já eliminou dois planos A e o B. Pego uma coisinha ou outra a mais pra se der errado. Um plano A tem um plano B. Nossa. Meu plano A... Meu plano B... Tá. Vou ter que ir pro plano C. Gente, eu definitivamente sou a Marcela na vida. Não vou negar. O importante é entregar um bom prato pros jurados. E eu já tô curiosíssima pra saber o que que vai rolar na próxima semana. Agora, antes de me despedir, me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Se vocês fossem um dos participantes do Masterchef dessa semana, quem vocês seriam, hein? Eu já tô curiosíssima pra saber o que vai rolar na próxima semana, quem vocês seriam, 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 quem vocês seriam